Não vai precisar o chupar, não. Ele cagou? Ele cagou? Mas... Ele está o primeiro dia. A boca machuca, porque tu chora muito. Aí, quem estava na moto? Era o Iago. E ele, o Patrick. Aí tu foi a faculdade? Fui. Ele é daí, eu falei, é. Ele é só porque estava dando busca aqui neles, aqui, por causa da moto, tal, tal. Ainda bem que ele fora do carro, né? É, cara, tem que ser... Tem que ser na carro, senão... Os caras vão e... Enquadram tudinho. Fui, Rádio caro. Você vai... Fui,onneria. Aí, você vai... Fui, kepada eu e a gente aoawk. Marc! Cabeça! Elisângela, vem aqui, vem aqui correndo Vem aqui, vem aqui Coloca essa cadeira aqui debaixo, coloca Essa cadeira aqui debaixo Tira um, tira um Tira um e bota Isso Eu já peguei já Aprendi Tira um e bota Tira um e bota